Hoje, a internet é uma das mídias mais usadas por jovens e crianças. Eles começam o uso cada vez mais cedo. Hoje em dia, essa é uma mídia que está sendo muito explorada por jovens e crianças, e cada vez mais cedo. Hoje a gente vê crianças com seus próprios celulares, com seus próprios notebooks, páginas em redes sociais, seus perfis em redes sociais, e influencia muito, porque a criança e o adolescente ainda estão em fase de formação emocional, social, física. O tempo dedicado ao uso da internet é cada vez maior. Este hábito pode influenciar na hora do aprendizado. Tudo que eles recebem de estímulos, tudo que eles encontram nesses espaços, vai influenciar grandemente, muito fortemente na vida deles. A criança e o adolescente, eles estão perdendo um pouquinho da capacidade de pensar criticamente, a memória já está um pouquinho diferente do que era antes. A doutora Camila alerta. Hoje em dia, tudo você vai para os sites de busca. Você não pensa, você acaba não pensando antes de procurar a resposta. O uso em excesso pode afastar jovens e crianças do convívio social. E se a criança e o jovem estão na internet, é porque ele deixou de fazer algumas coisas. Se ele fica muito na internet, ele acaba deixando de sair com os amigos, de ter contato com outras pessoas, de estar lendo um livro, estimulando o cérebro de uma maneira um pouquinho diferente. Johan, quanto tempo você costuma passar na frente do computador? Uma hora e meia, mais ou menos. Umas três horas. E você costuma fazer o quê? Na internet. O uso da internet sem limites pode causar a depressão em jovens, adolescentes e crianças. É, elas têm acesso a outras realidades, olhar páginas de outras pessoas. E como eu disse, você sempre, geralmente, coloca o melhor de si. Então, aquela pessoa faz aquelas viagens e eu não faço, aquela pessoa tem aquilo, aquela pessoa é feliz. E acaba fazendo essa comparação, né? E essa vontade de ter e não efetivamente ter, pode acabar gerando aí um sofrimento. Pode acabar gerando ansiedade, pode acabar gerando estresse. Programa Cidade na TV, em defesa da comunidade. Música 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 Música